Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é um mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é um mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu